E se na Europa a nossa seleção é recebida com tanto carinho, aqui no Brasil não é diferente. Uma tradição em Copa do Mundo é a pintura de rua com a bandeira do Brasil, com o canarinho, o mascote, pintar a guia de verde, de amarelo. Na nossa região, muitos vizinhos já estão se mobilizando para deixar os bairros com a cara da seleção. E esse clima é bom demais, vamos ver. Todo mundo reunido na rua com uma TV na calçada, camisas amarelas e azuis. Tá sentindo? Já é o clima da Copa. O clima da Copa já começou no final de semana passado com a pintura da bandeira, hoje a gente vai terminar com o brasão. Amistoso aí para poder acompanhar, entrar no clima e vitória, né? E um dos jeitos mais tradicionais de mostrar o apoio à seleção brasileira é pintando as ruas e avenidas dos bairros. Que é o momento melhor para juntar toda a torcida? Eu pintei as guias e o lado verde. Estou muito ansiosa para a Copa, porque a Copa é legal, ela tem cores bonitas e eu gosto muito. É feliz. A gente ficou todos os amigos, a gente brincou e foi muito legal. Depois de alguns esboços e pinceladas, pronto. A decoração para a Copa já está pronta. Junta esse pessoal que você está vendo aí tudo aí, na alegria, assistir jogo, pintar bandeira, cada um dá o tanto que pode dar, né? E vai somando tudo e no final vira essa festa aí. Vamos assistir o jogo aqui também. E olha que a Copa nem começou, mas essa galera já está fazendo o aquecimento junto com a seleção. Impossível não se inspirar, né? Dá para ver as pinturas até do céu. A mesma bandeira que serve de campo para as crianças na rua vai ser o escudo dos nossos craques lá na Rússia. O Exa vem. Se depender da nossa torcida, o Exa é nosso, está na mão. Da nossa também, né? Tomara, estamos juntos.